Estou a estar de streaming? Não velho abrata dá-me... Não estou... A que és? Não é, não é da... Mas não... Dá o que sou és. Dá-me, 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 dá-me. Essa não é ideia épica não, não estou só mal abrata. Deixe-me, dá-me. É, tem uma outra. Deixe-me, eu soube. É... Deixe-me, eu soube. Eee, por que você me recomenda o meu stream, irmão? Eee, por que você me recomenda o meu stream, irmão? O stream? Eee, eu sou o maior doido, diga-se. 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 Eee, eu não posso, eu tenho que ir. Eu vou abrir o meu e-mail e tudo. Diga-se. Diga-se, Diga-se, Igor. Diga-se, Igor. Diga-se. Diga-se, eu vou dar água para o seu. Diga-se. 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 Diga-se, eu não tenho o link que você me envolveu, assim? Diga-se. Diga-se, Vila, Vila. Diga-se, Vila. Diga-se, o que você seрипu ele? Diga-se. Diga-se, Vila, vai. Diga-se. Diga-se, você vai ouvir o tudo. Diga-se, claro. O que é isso, Igor? O que é isso? Eu não posso dar um vídeo. Mas, Alexas, não tem a imagem de Fortnite, mas... Program. Eu sei, eu sei. Ok, eu estou aqui. Ok, eu estou aqui. Eu estou aqui agora, gente. O que é isso? O que é isso? Ok, como você está aqui? Ah, balkan... balkan fortnite... Como se acrta squads. Diga na moda. Ah? Diga na moda. O que é isso? Ah, moda? Sim. E o que é isso? 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 O que é isso que fica mesmo... como ela talvez? Isla protegida tete, talvez? O que é isso? Vamos facer o vídeo para jogar sobre o time de outubrimido, então eu vou botar. E você já vai botar, agora eu vou botar, de pé. Eu vou botar. Eu vou botar o time de princess. Mesmo que há algum lugar para o meu jogo. Não se preocupe que você usa FAMAS, brad. E aí, você está mortando. Eu falei só agora. Eu falei só agora. Aleksa, Aleksa. Agora o que o Stefan vai chegar no copo. Palalo lindo T resist appealing Alternativo, eu era outro lado do mapa Chapter 7 Dakar Ah taken Espero que você consiga Ei ksen Como você consiga agregar no canal? Ah Ah Dua Doar Ah 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 O que é isso? Só um link na face. Eu não vejo eles. Aqui estão eles. Eu não vejo eles. Eu não vejo eles. 2 likes, oh meu Deus. Stefan Clizio. 20. 20. Eu não vejo eles. Eu não vejo eles. 24. Igor, eu tenho um link. Eu não vejo eles. Quando você não liga. Eu não vejo eles. Oh, 110. Eu não vejo ele. 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 Não vejo ele. Eu não vejo ele! Eu não vejo ele, velho. Não, 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 não Não, não Não, não Ele, ele Minha, você mora Agora você maxiu, irmão GG 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 Não, não, agora eu vou jogar Agora eu vou jogar Estefane, o Sniper, vai para mim GG Putina, cara Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não Não, não Cadê, vai pós? Cheg Chega, é Chega, é Eeeedo, lundo, não pône, não pônei se ludo. Aqui é o meda, perto de mim. Eu tenho meda, perto de mim. Como que eu te explico? Onde está o meu primeiro stream? Onde está o futebol? E, eu tenho três pregredos, irmão, três estão me assistindo. Beda, Igor e eu. Não, não, não. Você não conseguiu. No primeiro stream. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu também me a ver o primeiro stream. Nós. O que é isso? Eu tenho quatro amigos, você sabe? O que é isso? Eu não vejo, cuidado! Não, vamos lá! 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 E aí, por que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não, cara! O que? Você pode ver se... ... full screen? Sim, cara! Você joga uma estrecha! Eu não estou a estrecha! Você joga uma estrecha! O que é isso? Eu acho que você... ... mais um momento. Você joga uma estrecha! Você joga uma estrecha! Vamos lá! Eu preciso de fazer você! Eu preciso de fazer você! A... Eu estou aqui em casa, você não vai ficar me derrindo! Então sim! O que é isso? O que é isso? Eu sou o Dr. O que é isso? O novo Zlatanho Pound, Flaviar O que é isso? Eu sou o Tactical Eu sou o Tactical Eduardo Fultśса 1920 x 1080 Ne Não, eu estou fazendo isso, mas eu vou gravar um pouco. Mas eu vou gravar, então eu não vou gravar um vídeo. Eu vou gravar um vídeo. Stefan? Eu vou gravar um vídeo. 1.920 vezes 1.080. 1.220 vezes 1.080. 1.920 vezes 1.080. Ei, não se eu vou gravar um vídeo aí. Eu vou gravar um vídeo. Eu vou gravar um vídeo. Oh, vai. Eee... Alexa! Kãe? Eu já vi ontem 3 vina hoje. Eu já vi ontem 3 vina hoje. Eeee... F***. Stefani, você sabe quem é o sniper? Não, não é o que você está lá. Onde está lá. Ele não está lá. Nenho! O que é o botão? Ele vai me matar o retar. Ele vai me matar agora. Quem? Quem disse? Quem disse? Sniper? Para você, Nenho. Nenho, Nenho, Nenho. Boa, Nenho, Nenho. Nenho. Nenho, realmente não. Você pode me dar. Fale, Fale. Eu quero dar um Sniper. Nenho. Você pode um Sniper e CYBER. Depois. Você é o botão, Nenho. Não, irmão. Fale, Fale. Você vê que eu não tenho o botão. Eu sei, porque eu não tenho o botão. Eu sei. Você pode. Eu não tenho o botão. Eu não tenho o botão. Não tem muito caso. Me? Mirgan, você sabe como que ela teve o final ... Espera. 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 Espera, espera. Espera. E aqui é maravilhoso. Não, isso é cycling. Me destam lutar contra o obrigado. E, eu não tenho o papelamento, pós que você está ouvido. Não não acho. Eu não sou eu. O que se chama? Estefane, você sabe qual é a resolução? Qual é? Agora eu vou te chamar. 1366 x 768 Onde você colocou a resolução? Na qual? Isso é a terceira resolução. Então ele vai usar. Ele vai usar. Ele vai usar. Ele vai usar. Estefane, eu vejo isso. Estefane, dê-me o Sniper. Estefane, não tem a mão. Não tem a mão, dê-me o Sniper. Não tem a mão, dê-me o Sniper. Não, não tem a mão. Ok, ok, ok. Dê-me o Big Shield. Eu não tomo. Eu não tomo. Espera, espera. Espera, espera, espera. Agora eu vou te chamar. Não vou te chamar. Eu vou te chamar. Isso é. Isso é... Ah! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei, não sei. Eu 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 não sei. O que é a galinha? Não, o que é? Estefane, você está na hora de um tempo. Eu estou na hora de ir. Eu estou na hora de ir. Eu estou na hora de ir. Agora eu estou na hora de ir para ir. Agora eu estou na hora de ir. Hoje eu estou na hora de ir. Eu não sei. Nós vamos. Eu vou me dar certo. Eu vou te dar uma hora de ir. Eu preciso de pump não. Eu preciso de pump. O que é o brado? Os dois estão assistindo. Eu e mais um outro. Se alguém não assiste... Olá! Olá! Tem um clínio na escola. A escola deve chegar. A escola não é? Sim. Na escola. Minha escola deve ter um clínio na escola. A escola não tem um clínio. Eles fazem tudo normalmente. Quando eles estão assistindo, eles estão assistindo. Eles estão assistindo. Eles estão assistindo. Não tem nenhum problema. Não tem um clínio na escola. Você sabe como está agora, Igor? Eu vou te chamar. Ei! Estefane! Eu vou te chamar um clínio. Eu vou te chamar um clínio. Eu vou te chamar um clínio. Eu vou te chamar. Eu vou te chamar um clínio. Eu vou te chamar um clínio. Tem um clínio na escola. Você está assistindo. Você está assistindo. Eu vou te chamar. Está assistindo? Eu vou te chamar um clínio. Onde é? Eu vou destruir ele Não, eu vou destruir ele Não, eu vou destruir ele O que não significa que ele destruir ele? Não, não Não, não Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Come on, come on Qual eles têm lá? Eu tenho um pouco para fazer editar Não é que eles estão aqui Eu não tenho um cara de cara Se você tiver um cara de cara Quem foi desistido? Quem foi desistido? Quem foi desistido? Onde é o Sniper? Aqui está o lado, dentro Eu consegui frelootar, Igor Aqui está o lado de 250 E não tem alguém ainda? Não tem um Sniper? E não Não tem Liga contra mim Liga contra mim Aqui está o lado, alguém vai chegar A CIDADE Para mim, ele vai chegar Você está aqui Onde está ele? Ele está morto Ele está morto Ele está morto Ele está morto Nota 3, 3, 3 Noca, bro Nice Evo gol de jeden Triste, triste Na guarda Puxa Ah, isso é um shield Aqui, aqui Dropo, senti Ok Paz, Igor, não vai te ver Dobe, é três Tuve, tuve, eu amo Desenverte, desenverte Oh, não vale Vai lá, vai lá, vai lá Não vai te ver Vai lá, vai lá Aqui, aqui Não vai te ver Não vai te ver Estou 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 O que é isso? Tem uma bíblia? Não tem Tem uma jumpa Como estão com a maça? Estou bem Eu tenho 7, 5, 8 Eu tenho 7, 8 Eu tenho um grupo Eu tenho um grupo e aí O O... ... e aí mhm e aí olha! 천 Kennes, não é legal ускal não é legal e aí CD U Legal e aí 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 Um pouco de metal Um 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 O topo O topo, o topo O topo O topo O que é o que é? O que é o que é? Lá no meio de nós, o que é? O que é? Onde? O que é? Onde? Eu vou tirar de 100p de volta quando está no mais. Tem um metade ou não? Não. Não e eu. Eu fico com a sniper, 150. Aqui é a campfire, se quiser. É, eu vou chegar. Você sabe, Alex. Eu peguei um quickscope. Eu sei. Eu entendi. Especialmente dentro da casa. Aqui. 150. Knock. Aqui. O que você está, Alex? Espera, espera. Espera, irmão, eu não posso pegar ele. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nós vamos lá e chegamos, temos um jump. Eu tenho um jump, velho. Mas eu estou morto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estão mais dois. Estão e um jump nos dois. Estão bem, vamos lá. Estão mais dois. Como é isso? Como é isso? Não! Não! Eu amo você, eu amo você, eu scroll! O que? O que? Onde? 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 Eu tenho mais materiais, eu tenho aí! Onde? Eu tenho mais materiais, irmão! Você tem coisas que você quer! Você tem mais materiais, irmão! Eu tenho um big para todos vocês! Onde? 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 Eu tenho mais uma coisa. Eu vou falar, é. Eu vou! Abreu Não vai Vamos, vamos a caira para eles Abreu Abreu 3 na 3, eu vou cairar para a caira Espera para conectar, eu vou lá Eu vou pegar um sniper, mas eu não vou Estou no fim Perdeu Estou no fim aqui eu estou eu estou me derrubando de uma arma um ali em nós um 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 Não! Eu vou atirar! Não! Eu vou atirar! Um ataque, ele é um ataque! Tome de me atirar, Igor! Velo, Velo, me atirar! Não! Não, não pode assim, não pode! Não pode assim, não pode! Não pode! O que é o que é? . 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 Ficou! 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 Aqui está o final de frente, o final de frente! Aqui está o final de frente! Aqui está o final de frente! Tem um novo pampo, e aqui! Tem um medico! Não tem um medico! Com ti medico! Medico! Onde? Um RPG, você está indo morar! Ficou! Não! Ficou! Ficou! Não! Ficou! Sua! Mora da grava, brate. Estefane, bugue mi sve. E, ajde, ajde izaço do lobby da sve imamo, brate. Jebi ga, brate. Deixa eu te dizer. E, você pode falar com você, brate. Quando você morre, não é. Já saíram lá e Liki me matou, brate. Pobelha de todo o jogo. Não sei se... Não sei se... Eu me matou tudo. Sim, sim. Não sei se desigual. Mas a gente só tem que se desigual. Mas a gente só tem que se desigual. E eu... Mas a gente só... Eu não sei se, mas a gente só... Eu sei... Mas a gente só tem que se desigual. Mas o cara se chama de novo, e você só se chama de novo e entra no nosso landfill. Porque o nome é de novo, então você começa a ver. Então eu voltava para o porto do porto, o porto do porto do porto e do porto do porto do porto. Então você tem dois ou dois. Então eu faço um golpe. Então eu vou ficar em casa. Como que eu vou fazer, eu vou ficar em casa. A gente vai ver como eu vou usar o novo. Alex vai ver como o outro. Te disse que você veio para o outro. E você é o nosso, mas eu vou te limpar para o coronavírus. Você é o nosso, mas eu vou te limpar a gente. Então, você tem que matar a gente. E assim, eu vou te matar. Eu nem... Eu lhe vi que matar o cara que você 쓰. Né, eu não sei. Não sei se você não sabe o jeito de você estar com o cara dele. Eu não sei se você está com o cara porque eu vou te matar. Eu sei que você vai matar o palma, eu vou te matar. Sim, velho. Eu espero que eu vou jogar um dia como eu. Eu acho que sim. Não é como venha, velho. Venha, venha. Venha, venha, venha. Nenhuma arma não vai jogar. Internet. Ou sistema. Ou sistema. Sao, venha, venha. Sao, venha, venha. A que eu falei, uma colega, eu não diria. Sao, venha. Não, não, não. Eu quero isso para o stream, eu quero que todos sepanam como eu me lhe. Eu quero que todos sepanam como eu me lhe. Eu quero isso para o stream, eu quero que todos sepanam como eu me lhe. Eu não sabia o que ele disse. Eu não sabia. Então, vocês são outros, eu quero dizer. Não, não, não. Eu não sei. Eu não sei. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Se tên embora, era o T-Rig. Não, eu não sei, te perguntar a existência no T-Rig. Você sabe o que você se lembra, D-Rig? Mr. Bid Mr. Bid, por favor! Eu vou, eu vou! Oh, Lama! Velho, novamente Lama, brate! Oh, Alex, você é Lame! Alô, é, cada vez que... É, cada vez que eu vejo D-Rig, vejo Lama! Cada vez que eu vejo D-Rig, vejo Lama! É, pitae-ga, é! É, pitae-me, velho, brate! Eu não quero ver a vida, velho! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Alex, Alex, você é aqui, você é aqui. Ei, onde você está? Onde eu? 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 Ele quer ir para o Lame por essa Lame. Obrigado por você, não precisar. Lame lá embaixo, nos. Eee, o Lame lá embaixo. Quem é uma RPG. Helo? Né, eu, é, 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 é o Lyx. Manif Inspectorrop. Mas ele consegue assistir cerca dele. Eu estou pegando um giro de atraso Eu estou pegando uma batalha Eu sei, eu não estou pegando uma batalha Eu não estou pegando para a batalha O que é isso? O que é isso? Quem pegou a Lama? Olha, eu vou pegar! Não, eu vou pegar apenas um tactical Eu vou pegar isso, né? A mamãe! O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Tu sabes que eu encontrei um RPG aqui. O que é que vai fazer? O que é que eu quero fazer? O que é que é bom? Ei, você foi morto? Não, foi morto. Eu não sei onde é. Eu fui morto e eu. Ok, vamos lá. Sef! Não tem caixa. 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 Onde você mora, tem que ser azul. Não tem caixa. Você ganou? Não tem caixa. Não tem caixa. Olha só. Não tem caixa. Não tem caixa. Não tem caixa. Não tem caixa. Não, não. Você pegou a sniper? Não. Não. Não tem caixa. Eu sei. Mas tem caixa de sniper. Eu tenho que pegar. Você vai para cima. Não tem caixa. Você quer pegar sua Hensmann, mas tem caixa de sniper. Eu não. Eu não tenho. Você tem caixa de sniper, eu preciso para a pump. Eu preciso para a vanar para a hipno. Eu tenho a ferram. Aqui está o sniper. Aqui está o sniper. Você está a reload. Aqui está o sniper. Aqui está o sniper, Alisa. Eu posso pegar a jegue. A gente vai lá. Estou a minha vida. Você realmente precisa de reload. Você precisa de reload, mano. Você tem uma arma de descanso. Aqui está o plavio. Estefan, eu vou dar uma arma. Não, não. Vou pegar o Amazon Goto, goto Sim, eu uso um helicóptero A moda é um grande, não é a massa que eu uso Uhhh... Não, eu vou pegar um helicóptero Eu vou pegar um helicóptero Ei E eu vou pegar um helicóptero Não tem material, não tem nada Eu vou pegar um helicóptero Não tem o helicóptero Eu vou pegar um helicóptero Dessas registras Não há mais um brilho Não há mais um brilho Não há mais um brilho Dê-me alguns materiais É uma vez que eu peço Um brilho Um brilho Um brilho Um brilho Um brilho Um brilho o H. o H. o H. o H. o H. o H. a de se o que a gente está no arraído? a não, temos o H. sim, temos! sim, temos! não temos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho um ataque Eu tenho um ataque O ataque é um ataque É um ataque Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá estou muyando Est Players Under mich 함 Eu me olho Francisco ein ia Toaraden Espera 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 Estabe Eu vou ter em frente 3, 3 Eu vou ter mais baixo Eu vou ter vidro Sorry Alex, eu não tenho a ver Eu tenho chance Você está com o braço Eu não escrevi o resto Ei, vem aqui, você tem tudo, mano Olha o que é a luta, material, tudo Eu tenho um braço, braço Eu tenho um braço de 3 anos O que é, mano? Você tem um novo fisco, não tem um novo fisco Ok, eu tenho um play tactical Isso é isso O que é que é? Onde está? Eu tenho mais três. Eu tenho aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você pode ir lá. Vamos lá. Eu estou lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou lá. Os meus inimigos. Eu estou lá. O que é que é que é? Onde vem, Stefano? Onde vem? Onde vem? Vem cá, eu já. E aí A gente tem E aí E aí E aí Eu não vou me agarrar Agora eu não vou me agarrar Eu vou me agarrar Você pode, você tem o melhor Eu acho que tem luta Tchau Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Aqui, eu me skino 90, irmão Não sei se me skino. Eu posso vir aqui! Eu tenho tudo, irmão Eu tenho um ar, tipo, que se chama... Esser? Isso é, eu tenho um arco. É isso aí, eu tenho um arco. Eu posso vir aqui, mas eu tenho um arco. Tem um arco. Não, não. Eu tenho um arco. Não, eu tenho um arco. Ah? E aí, eu tenho um arco. E aí, eu tenho um arco. Eu tenho pressa. eu não vou pressar eu não vou pressar eu vou ir para uma eu estou eu não vou eu não vou E um morto! Um morto, um morto, um morto, um morto, um morto! Um morto, um morto, um morto! 2 mil, irmão, um tempo. Ovo é mais alto, ovo é mais alto. Nós temos os personagens e o lado esquerdo. Da, o lado esquerdo. Eu vou ir para o lado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Igor. Espera, Igor. Materiales, irmão. Usa as materiales, olha. Não, você tem que ir para o lado esquerdo. Você tem que ir para o lado esquerdo. Você tem que ir para o lado esquerdo. Agora, você tem que ir para o lado esquerdo. Oh, Igor, olha. Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Vamos lá. Vamos lá. Olha, olha. O carro, ah. Veja. Vira. As materiales. Encontramos os ởipos. No. Para as coisas dentro do uns, olha. Altão. Torei. Torei, gente. Filho 喔, Marte. Ah link. Ah contact. Galera. Isso ajuda. Não tem valor. O que é o material? O que é o que é? Eu não fui embora. Eu não fui embora. Eu não fui embora. Eu fui embora de você. Eu não fui embora. Eu não posso. Eu não posso. Eu não fui embora. Eu não fui embora. Eu não fui embora. Eu não fui embora bastante, não fui embora. O que é isso? Vá, vaga, vaga! Que não é que você vai jogar! Bom, bom. E aí, você vai jogar, vó! Eu não vou jogar! Ah, não estou me dizendo, eu não vou jogar! Vá, vó! Eu não vou jogar! Eu não vou jogar! Sim, Bico Eu tenho um chance de me dar. Eu não tenho chance de me dar. Eu garanto. Só que eu posso dar um chance de me dar. Eu não tenho chance de me dar. Não é nada. Agora eu tenho um pouco. 5x. 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 Você se quer na 5x. 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 Você não pode me dar. Não pode me dar. Você vai jogar com 5x. Você vai jogar com 5x. 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 3x. Qual é o modelo grafixes? Qual é o modelo grafixes? Você quer? Algum. Grafixes? Sim. Eu vou cá. Isso, pessoal. Se você não chat. Olha só. Está bem. Vigao. Não pode, geralmente, não pode ser assim. 1070, mas qual é, irmão? O que? 1070. GTX. Ah? GTX 326. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu vou fazer. O processo eu tenho um Intel Core, 8700G. O que é? Eu vou fazer o trabalho. O que é? O que? O processo eu tenho um Intel Core, 9700G. Eu vou ter. 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 Eu sei que isso é um16 Eu sou morto Eu sou morto O que? Eu sou morto 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 Uuuuuuuuuuuu O que é isso? O que é isso? Eu vou me dar a volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uh! Eu vou abrir a shield. Não. Eu vou fazer palma. Eu não tenho palma. O que ele tem? O que ele tem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um está lá. Um está ali atrás. Lá lá. Um está aqui. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não. Não posso ir no centro. O que é isso? Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. мет Ife. Vamos lá. Para não. Vamos lá. eu quero ver o que eu quero dizer. O que você disse, Igor? Ele não tem mais de ligar. Porque ele é criado. Eu acho que aconteceu algo. Eu sou Spectre, mas... ... 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 E aí, eu não sei se levando do outro lado. O que? Onde está se levando? Onde está se levando? Não sei. Não sei se levando. É a ti parouca, é. Qual é parouca? Sim. Não sei. Não sei se levando mais. Não sei se levando. Não sei se levando mais. Pronto... Energia na streaming e penda mais atrás, para ver quando eu passei com jogas. Aspect... Quando eu passei? Quando eu passei? Não, não, você vai ao streaming e penda mais atrás. Para ver como me é malo... E aí, eu acho que isso é por causa da resolução, eu acho que é só que você tem que poderá-se. E aí, eu estou indo. E aí, eu estou indo. E aí, eu estou indo. E aí... E aí, eu estou indo. E aí, eu estou indo. E aí, eu estou indo. E aí, eu estou indo e eu estou indo. Eu vejo como eu me dizia de volta. Olha aí, eu vejo que todo programa. Não, não vejo que todo programa. Vejo que todo mundo é muito legal. não é para o jogo, mas para o programa não é para o jogo não é para o jogo não sei não sei eu acho que é um programa não sei eu vou fazer isso não sei não sei não sei não sei não sei Vou colocar para abrir o apresurado de mim. Porque o apresurado... ...a eu vou acabar. Espera, espera, espera. Você vai para o apresurado em apresurado, onde você vai cada dia por 25 minutos. Não, mas o meu. Por causa... ...mais. Por causa do meu, não. Por causa do meu apresurado. O apresurado. Mas o apresurado está. O apresurado está. Eu vou beber dois jogos para beber um café. O apresurado está. Alexa, eu vou beber para beber um pouco. Como você tem um apresurado? 100. Estou gostando do nosso shopping. Eu ainda não consegui o desafurado. Eu não consegui o desafurado. Eu tenho um milagre. Você tem um milagre? Sim. Não é sério. Eu posso pensar o que você gosta. O que? Você pode comprar Anyeda na BF50. Com a BF50. Mas BF50 não pode comprar. É, eu posso. Eu posso comprar. Eu posso comprar. Você pode comprar com 10 euros. Você pode comprar 1000 VX. Para quem? Outra a BF50. Eu posso comprar até apenas para comprar. Mas VX não tem dinheiro. O que é isso? Sim O que é isso? Sim Ah, sim Então você vê que não está fazendo Eu tento, eu tento Eu tento, eu não tenho milano Mas o que eu não estou fazendo Então você vê que é Então você precisa de nada Você sabe que há 1000 VBX, e quando você estiver lá, você irá, não sei, não sei, a informação para cartão, não sei o que, mas você não consegue. Ah! Agora você tem 10 euros no computador, entende? Ah! Agora você tem 10 euros no computador, entende? Ah! Agora você tem 10 euros no computador, entende? Ah, agora você tem 10 euros no computador, entende? Muito bom. Você tem que ver. Você não vai ver, não vai morrer. Não vai ver, não vai ver, sempre vou ver, como eu sou o VBX. Eu mesmo o meu. Se não tem um minuto, eu me desculparei. Sim. Não dá para comprar um só um litro, mas vou fazer. Então, vai pegar o que eu não. Eu preciso comer. E aí, comer. Ele não vai ver. Ele não vai ver. Ele não vai ver. Ele vai ver. É o que dizem? É o crevete. Não sei o que é. Ele vai ver. 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 Mas quem sabe o que é? Um exemplo. Isso é o ritmo. Ah Ah Vamos lá. 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 Vamos lá.